O que é o país em que a qualidade de vida é maior do que aqueles países, seja de primeiro ou terceiro mundo, que optaram pela democracia? 90, eu diria 95% dos países do mundo optaram pela democracia. Nós vivemos uma democracia. Temos divergências, claro, tem gente no campo da oposição, da situação, todo mundo sabe, eu não escondo meu ponto de vista, de que o bom debate no campo democrático, ele é bom e faz com que a sociedade melhore respeitando as divergências. Todo mundo sabe que o meu candidato é o Haddad, aqui nesse plenário tem outro que tem outro candidato, mas assim é a democracia. Esse é o debate que nós temos que fazer. O que eu não posso concordar, senhor presidente, e falo isso com muita tranquilidade e com o coração e a alma solta, daqueles que adevogam que nós temos a mercê aí do fim da democracia. A democracia é eterna, ela vai viver sempre dentro da nossa alma, como eu dizia antes, do coração, das nossas mentes, porque é algo mais lindo que a humanidade inventou, o direito de ir e vir, de ter opinião, de concordar, de discordar, de poder vir nascer de tribuna e dizer o que eu quiser dizer, porque assim é a democracia. E a todos é permitido isso. Eu tenho pautado as minhas falas, desde que retornei a essa casa, nessa linha de conduta, porque não aceito a tese que nós temos aí avançando para o estado de exceção. Não quero acreditar, senhor presidente. Eu quero dizer que a democracia há de continuar viva, 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 muito forte para iluminar o caminho de toda a nossa gente. Ninguém quer o campo da escuridão, ninguém quer não poder olhar para frente e sinalizar, discordar de planos e de ações desse e daquele governo. Isso é legítimo. Todos têm o direito de assim se expressar. Assim eu peço, senhor presidente, para encerrar, divergir é legítimo. Agora, ser contra a democracia não é correto, não é legítimo. Eu diria que não é nem honesto. Repito a frase que eu tenho usado muito, senhor presidente. Com a democracia, tudo. Sem a democracia, nada. Obrigado. 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 Obrigado.